Bom, galera, como prometido, eu vou mostrar para vocês a famosa estante que eu tenho no corredor. Essa aqui, que está meio bagunçada e meio abarrotada de livros, como vocês podem perceber. Eu tento dividir cada espaço ou nicho por gênero literário, mas nem sempre eu consigo. Então, ali em cima, eu tenho os livros de tamanho médio, então eles não seguem uma ordem exata. O único fato que eles têm em comum é que eles são mais juvenis, assim, mais jovens. E aí eu tenho os livros jovem e adulto contemporâneo, vou para os sobrenaturais, aí eu tenho sobrenatural adulto e livros de suspense e romance em geral. Então, ela está meio bagunçadinha, mas tem muita coisa boa. Hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro espaço, que é aquele nicho lá em cima com os livros médios. Espero que vocês gostem. Bom, aqui em cima eu começo com o diário da série Sobrenatural. Eu era apaixonada por essa série, então esse diário é um dos primeiros livros que eu comprei. Ele é capa dura, cheio de imagens, assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tem cara de diário mesmo, então é bem bacana. É um livro bem diferente. Aí eu tenho O Mondo das Sombras, da L.J. Smith. É uma série bem legal, essa eu li só o primeiro, mas eu gostei. Aí eu tenho O Diário dos Vampiros. Eles estão fora da ordem, mas eu li só os três primeiros e eu gostei bastante. A série é muito boa, né, a série de TV, mas os três primeiros livros são ótimos. É totalmente diferente, mas bem bacana. Eu comecei a ler O Quarto e eu já não gostei. Então, assim, para quem curte é bacana ler só como se fosse uma trilogia mesmo. Aí aqui eu tenho O Sangue e Chocolate, os livros da Meg Cabot, da série A Mediadora. Uma delícia de série, muito gostosa, muito divertida. Uma protagonista jovem, irônica, muito boa. O primeiro, o segundo, o Arcano 9. Eu tenho eles já, né, com a última edição, as capas novas. O mião. A Hora Mais Sombria. Assombrado. Crepúsculo. Aí aqui tá completa. Daí eu tenho os livros da série Rex Hall. Esse é o primeiro. E o segundo. E o terceiro deveria estar aqui, mas eu acho que tá emprestado com a minha irmã. Pra vocês verem que eu nem vejo que livro tá perdido. Só descobro ele na estante. Aí tem os livros da série Personal Damons. O primeiro e o segundo. Eu não li o segundo, mas quando eu li o primeiro eu adorei. É uma série narrada por uma jovem que descobre que tem nas mãos a responsabilidade de salvar o mundo. E aí tem uma batalha de demônios e anjos. Mas acaba que em certos momentos trocam os papéis. Os anjos não são os bons moços. Os demônios não são do mal. Então é bem bacana. Pena que a editora ainda não lançou o terceiro volume. Que é o último da trilogia. Aí tem os três primeiros livros da série Gregor. Da Suzanne Collins. A mesma autora de Jogos Vorazes. É uma série juvenil. Bem juvenil. O personagem eu acho que tem 14 anos. E ele vai pro submundo. É um mundo de baratas gigantes. De ratos. E é muito divertido. Muito legal. Cheio de aventura. É bem pra quem gosta de séries mais juvenis. E como próprio da autora tem uma crítica social bem legal. Mesmo sendo jovem a gente percebe que a autora coloca muito assim de contextos familiares, econômicos. Bem bacana. Aí eu tenho aqui, começo com as minhas distopias. Os três livros de Jogos Vorazes. Incrível. Pelos quais eu sou apaixonada. Foi a primeira distopia que eu li. E eu amei. Muito. Aí eu tenho Infinity Wrang. É um livro... É uma série com oito livros, se eu não me engano. Cada um escrito por um livro... Por um autor diferente. São personagens infantis. Que viajam no tempo. Pra corrigir algumas rupturas na história. Então tem vikings. Tem idade média. Tem... Ah, é muito bacana. Pra quem gosta de história. É perfeito. Mas ele também é bem jovenzinho. Aí eu tenho os livros da Kiera Guess. Lindos Perfeitos. Né? A Seleção. A Elite. Os contos, né? Da Seleção. Que é um livro com o conto Príncipe. O Guarda. E alguns bônus especiais. Bem bacana. Daí eu tenho a escolha. Volume final. Eu troquei de mão aqui. Porque tava pesando, galera. Vocês perceberam a minha coordenação motora. Mudou um pouco. A escolha. É uma trilogia muito boa. Ela tem uma parte distópica. Bem bacana. Mas é importante, assim... Pra quem gosta de distopia pura. Entender que aqui o foco é no romance. E a distopia fica em segundo plano. O que não quer dizer que seja ruim. Daí tem os livros da série Divergente. O primeiro. E o segundo. Insurgente. O terceiro tá na cabeceira da minha cama. Porque eu comecei a ler. Como eu já contei pra vocês. Peguei um baita spoiler. E aí? Baita spoiler. E aí desisti de ler. Porque desanimou muito. Você descobrir o que a autora fez nesse final. Ainda mais vendo que, gente. Essa série é muito boa. O primeiro livro é incrível. O segundo, então. Do tipo que deixou, assim... O leitor totalmente focado. E aí? A gente pega e desanima em saber como termina. Então, eu amei esses dois livros. Mas não sei se eu vou chegar a concluir o terceiro. Eu parei o terceiro na página 160 e pouco. Então, vamos ver aí o que eu vou fazer. E aí, como eu disse pra vocês. Eu sigo pelos tamanhos. Então, aqui eu tenho alguns livros do Zafon. Que são juvenis. Que é o Príncipe da Nevoa e o Palácio da Meia-Noite. Esses livros... Também tem personagens ali por 14 anos. E eles colocam, então, um drama que esses jovens estão vivendo. Tem ali um pano de fundo histórico. Familiar. Mas o foco mesmo é no suspense. Tem um pouquinho ali de fantasia. E é legal. Aí eu tenho... Opa, gente. Que tá caindo. Calma. Também tem uma série juvenil. Mais pro infantil até. Que é esse... Quem poderia ser a Uma Hora Dessas. Da série Só Perguntas Erradas. Eu acho que são cinco livros. Não tenho certeza. Eu só li o primeiro. E eu gostei bastante. O personagem, ele é meio que um detetive. Então, ele começa falando com o leitor. Tipo, ele mostra qual que é o caso. Esse caso que ele tem que desvendar. E coloca quais são as perguntas óbvias que a gente faria. Pra desvendar esse caso. Mas daí ele fala que todas essas perguntas são as perguntas erradas. E aí ele vai mostrando pra gente o caso e tal. Tentando fazer a gente enxergar além do óbvio. É bem legal. Só não tem continuidade. Porque é bem jovem. Então, eu acho que tipo, eu não tava muito na vibe pra ler. Aí eu tenho aqui um livro mais juvenil. Já começam os meus livros mais juvenis. Que é o Histórico Infame de Franklin Blau. Gente, esse livro é incrível. Ele é politicamente incorreto. Ele tem uma personagem que faz... Opa! Olha o vento. Ele tem uma personagem que faz algumas coisas muito erradas. Mas ela também coloca pra gente refletir sobre vários aspectos sociais. É muito, muito bom. Adoro. Essa autora escreve muito bem. Aí eu tenho aqui Polícia Paranormal. É um livro super fofo. Também é juvenil. Ele traz romance e traz aventura. De uma jovem que ela precisa caçar e catalogar todos os seres paranormais. Então, tipo, os vampiros perdidos por aí. Eles precisam ser catalogados por essa agência que ela trabalha. Então, ela meio que vai caçando. Só que, gente, ela é uma garota que usa tudo rosa. Então, quando ela sai pra caçá-los, a primeira impressão que fica é o quão estranho isso é. Você ser caçado, capturado por uma mocinha toda de rosa. Então, é bem divertido. Tem um romance. O final é bem impactante. Tô bem ansiosa pra ler a continuação. Espero que a galera recorde não demore pra lançar. E aqui eu tenho o livro Morra Por Mim, da Amy Plum. Esse livro é muito bom. Ele tem ali alguns conceitos meio clichês. Como quase triângulo amoroso, seres sobrenaturais. E uma mocinha meio fissurada logo de início pelo mocinho. Mas o fato é que a autora aqui, ela inova bastante. São seres sobrenaturais pelos quais eu nunca havia lido. Então, não existe, assim, pelo menos aqui no Brasil, nada de literatura parecida com o que a autora cria aqui. E isso é muito legal. Porque ela cria seres diferentes. E todo o envolvimento amoroso é muito fofo. É uma história bem bacana. Tô bem ansiosa pra ler o segundo que eu já recebi. E, ah, peraí. Essa capa é muito linda. Essa aqui é uma jacket. Então, é bem incrível. O último livro que eu tenho aqui é A Fera. Que é uma recontagem de A Bela e a Fera. É um bacaninho também. Eu tenho dois livros ali em cima. E um que não couberam nesse espaço. Que é A Princesa... A Falsa Princesa, da Elisunel. É um livro que eu gostei bastante. Ele também tem várias surpresas e reviravoltas. É uma narrativa que parece ser uma coisa, mas é outra. Então, ele traz vários mistérios. Ao longo da trama, a história vai evoluindo. E a personagem principal vai amadurecendo. E ele conta uma mocinha que ela foi criada como princesa. E aí, no seu aniversário, ela descobre que ela é a Falsa. Que ela só foi colocada ali pra enganar e deixar a verdadeira princesa em segurança. Então, ela sempre foi criada com as regalias do palácio. E aí, de repente, ela é simplesmente dispensada e precisa se acostumar com uma vida totalmente diferente. Então, é muito bom. E aí, eu tenho aqui um livro nacional, que é O Coração, de Salatiel. Ele também tem muito suspense. É medieval e a personagem, assim, é jovem. Mas ela tem que enfrentar uma guerra. Descobrir sobre o seu passado, sobre a sua família. É um livro nacional muito bom da Kézia Lobo. Bom, esse aqui é o meu primeiro espaço na estante. E aí, no próximo vídeo, eu mostro o resto pra vocês. Tem muita coisa boa ainda. Beijo, galera. Tchau.